O município de Araguaína reduziu em mais de 20% de casos confirmados de calasar em humanos. E para falar sobre este assunto eu converso agora com a Lidiane Cunha, ela que é médica veterinária responsável pela leishmaniose em animais. Esse número diminuiu, reduziu devido ao trabalho intensificado das equipes. Sim, todo ano nós desenvolvemos as ações de intensificação no controle da leishmaniose. São ações desenvolvidas rotineiramente. Então, essa redução a gente pode observar que um fato importante que pode ter favorecido foi aquele mutirão também da Minha Cidade Limpa, que aconteceu no ano passado. E isso fez com que as pessoas colocassem os seus lixos para fora de casa, limpassem seus quintais, limpassem seus terrenos baldios. E a prefeitura, junto com os parceiros, puderam estar recolhendo esses lixos. Isso aí a gente pode observar que favoreceu sim para diminuir essa proliferação do vetor. Quantos casos foram registrados? Olha, em 2013 nós tivemos 102 casos confirmados em humanos. E no ano de 2012 foram 135 casos. Então, houve uma redução de 24% no número de casos confirmados. Uma redução bastante expressiva. Sim, bastante considerável. Mas, assim, são ações que devem ser feitas mesmo. Agora, a população tem que fazer a manutenção. Houve esse mutirão. A gente acredita que novos haverão. Mas, assim, a população tem que fazer a manutenção, dar continuidade, mantendo seus quintais limpos, suas casas limpas, para evitar que o mosquito transmissor venha, se proliferar e se desenvolver ali naquele local. Agora, Lidiane, esse número, essa redução foi em casos de humanos, né? Agora, com relação aos animais, esse número também diminuiu? Sim. Nós podemos observar que em 2012 foram mais de 8 mil cães examinados, né? E a positividade ficou em 31%. Já em 2013 foram, foi um pouco menos de cães examinados, né? Mais a positividade, foi o quê? Mais de 7 mil cães, tá? Mas a positividade caiu para 26%. Então, é, também a gente considera um número bom, né? Uma redução bastante considerável também. Dá para fazer uma comparação com relação ao ano passado, ao mesmo período? Sim, nós temos esses dados em humanos, né? Que no mesmo período, de janeiro a fevereiro de 2013, foram 40 casos confirmados em humanos e 2 óbitos. E já neste ano, nós tivemos 7 casos confirmados em humanos e nenhum óbito ainda registrado. Vários agentes do Centro de Controle de Zoonose estão realizando o trabalho de coleta de sangue canino para diagnosticar a leishmaniose visceral. Além da coleta, os animais recebem a vacina contra a raiva e uma coleira que evita a proximidade do mosquito transmissor. Dona Liviane teve o cão vacinado e fala sobre a importância desse trabalho. Bom, eu acho um movimento muito importante, né? Porque devido a doenças que estão acontecendo muito, essas doenças calasais, né? Aí devido a isso, eu acho muito importante esse trabalho. Porque é um ato de preocupação com a saúde da população, né? Também dos animais. E dos animais também. Então eu acho muito interessante isso.